Um foi o Josielio, outro foi o JB. Josielio no meu Save Off Live eu ensinei a fazer comida, porque eu já tava irritando. Josielio quer comer toda hora, Josielio não sabe cozinhar e só fica reclamando. Aí eu falei, ah, vai aprender a cozinhar. E aí na próxima skill eu já meti o ponto de cozinha, só faltam dois. Nesse aí tem meu também? Do nome, moleque? Tem. Não, não existe continuous. É que o jogo demora um tempo a gravar, que nem o Satisfactory. Aí quando você morre, você sai rapidinho do jogo, entendeu? E aí carrega o save, vai voltar um pouco, mas tudo bem. Então, vamos atualizando. Ah, deixa eu marcar os tempos aqui. É porque eu vou dividindo aqui em episódios de meia hora. A Lini nem me lembrou, Lini. Esqueci. Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash. Eu acho que esse aqui é o episódio 10 do Oxygen Not Incluído. De cada episódio só tem 30 minutos. Eu sei, o episódio 9 durou uns 46 minutos mais ou menos, mas... É... foi um xiste. Aconteceu. Ah... vou tentar não deixar isso acontecer. Eu boto o despertador aqui. Então, o que que acontece? Estamos aqui com quais personagens? Temos aqui o Josielio, a Aline. A Aline saiu do jogo e veio aqui, olha só. É... tudo bem, ela tá de cabelo meio cacheado, meio de outra cor aqui, mas é porque mulher muda o cabelo toda hora. Tem o JB. Tem o Lefeu Folete, que é o Kai, é o Lefeu Folete e tal. E tem o Obimor. O Obimor entrou no episódio 9. Ele veio depois. Os três aqui foram iniciais. Três aqui foram iniciais. Um entrou depois e o outro entrou depois. Tá todo mundo com estresse zero. Saúde 100%, nenhuma doença. Já, já a gente muda isso. A gente já tem os banheiros aqui. Já são banheiros encanados. Sai a água aqui da bomba, muito simples e tal. Passa aqui. A água já vai direto pro banheiro. E aí eu já desliguei a bomba, não precisa mais, porque já fica no ciclo da mesma água voltando. Mija e tal, já produz mais água. Eu deixo pouca água no cano, ó. As caixas estão vazias. Só tem um pouquinho nessa caixa ali embaixo. E eu deixo pouca água, porque pouca água é suficiente. Quando faz xixi, vai aumentando. Então tem esse espaço ali. Construí um mega encanamento em volta aqui, gente. Um mega encanamento em volta. Eles ainda não acabaram de fazer. Esse mega encanamento é pra poder trocar os lavabos da cozinha por lavabos melhores. Uns lavabos mais poderosos. Encanados. Aqui tem outro banheiro, tá? Também tá usando o mesmo encanamento. Tem um salto aqui. Tem a sala de pesquisa. As salas estão ganhando bônus aqui. O quarto ganha mais um de moral. É um dormitório. Futuramente a gente vai conseguir quarto ou luxuoso, que dá bônus dois. Ou até um bônus três de um individual luxuoso. Aqui é o laboratório. Aqui é a zona inicial. Aqui é a nossa estufa de plantação. E o quarto bem simplório mesmo. Tem uma cama aqui isolada de alguém, que não tem ninguém por enquanto. Mas é porque ia exceder o tamanho máximo do quarto. Não pode exceder 64 blocos. E aí, a pessoa ali, ela ia ficar... Aliás, é 64 blocos. 64 blocos. 64 blocos. Ah, eu sei que eu tô... Eu tô sendo debochado, mas... Vamos fazer isso. Olha, olha, olha o que que eu vou fazer. Prioridade máxima nesses blocos aqui. E vamos tirar essa porta daqui. E pronto! Vamos ficar 64 blocos. Por quê? Ah. Ah não, 65, 66. Eu vou ter que... Ah, empurrar a cama dele um pouco mais pra frente ainda. Tá, agora... Desmonto essa cama. Por quê? Aqui, ó. 61, 2, 3, 4. Eu preciso empurrar essa cama mais pra frente. É uma cama... Um berço, na verdade. Ainda não tem cama. E aí, JBFM! Calma aí. 1, 2, 3, 4. Não, é aqui, ó. Vem cá, ó, Bimor. Constrói isso ali, velho. O cara tá achando que eu tô de brincadeira. Porque eu tô apagando e refazendo. Tá, beleza. Beleza, já, ó. Daqui a pouco fecha o ciclo. Se bem que ali não tem ninguém dormindo. Mas, fechando isso ali, ó. Vai voltar, ó. Tá como quarto diverso. Mas vai voltar a ter bônus de quarto já, já. Quando alguém fizer isso aí. E aí, JB! Lembrando que o JB tá aqui também. A gente tem rotinas aqui, gente. Eu, inclusive... Ah, eu queria saber. Dá pra puxar o layout de alguma coisa pra cima ou pra baixo? Ah, rotina padrão e rotina 2. Pro povo não se bater no banheiro e tal. Ah, energia, nossa. A gente ainda tá dependendo dessa energia bostecta. Olha, tem uma ruína aqui embaixo. Boa forma de descobrir. Outra ruína aqui. Quero realizar bioscaneamento. A gente não foi lá ainda. Ah, eu fiz aqui, ó. Eu botei pra armazenar. Limo e pilha podre. Mas não tem nada aqui. Ah, uma coisa que eu aprendi a fazer que eu tava fazendo errado. As prioridades dos bonecos. Vamos mudar esse esquema. Bom, antes de mais nada, tira a prioridade de todo mundo. Porque essa prioridade, ele encara como mais urgente do que as demais prioridades. E aí, eu tava... Eu tô botando todo mundo no padrão, tá? Se você deixar todo mundo no padrão, ele vai obedecer ao que você manda fazer no jogo. E não o que tá aqui. Como eu fico botando seta pra cima em muita coisa de todo mundo, aí ele ignora as ordens que eu mando lá. Tá, beleza. Então agora vamos lá. O roxão é coisa que a pessoa tem muita habilidade em fazer. O rosinha, ela tem um pouco de habilidade. Ou só tem pontos que ajudam aquilo. E o resto a pessoa não tem. Se a pessoa tiver repulsa por alguma coisa, tem um X. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, a Aline tá roxinho em atacar e escavar. Muito provavelmente ela deve ter habilidade de escavar e deve ter força. Vamos ver aqui a Aline. Ó, escavação dura e escavação super dura. Quando ela ganhar mais um ponto, eu vou investir em alguma outra coisa. O Obimora, ele começou no começo... Ele começou no meio da live anterior. Foi a primeira dele. Então ele não tá nem com o chapéuzinho ainda da profissão. Ele tem três pontos de ciência e menos três de cozinhar. Então provavelmente cozinhar é uma coisa que ele não gosta mesmo. Ah, calma aí. Cadê? Mas não tá proibindo. Então no futuro, se eu investir aqui, ó, em cozinhar, ele vai ganhar dois pontos de cozinhar. Ele vai ficar com menos um. Aos poucos dá pra consertar isso dele. Beleza. Mas vamos ver. Ele foi chamado pela construção. Construção nove. Então, tá aqui com o coração. Vou botar construção pra ele. E vou designar o chapéu que ele ganhou por causa disso. Ó, cada pessoa tem as coisas que gosta de fazer. Dito isso, vou botar as prioridades dos bonecos aqui. Aline. Atacar, eu vou deixar. Tá, eu vou deixar aqui o atacar. Mas o atacar é só se a gente mandar. Então. Não, o cozinheiro lagarto? Calma aí. Ah, a gente teve um outro save. A gente recomeçou o save. Recomeçamos o save. Eu fiz muita merda. É que prejudicou demais. Olha, eu não deixo o pessoal comer rango fruto. Eu prefiro que façam a barra de rango fruto. A barra de lama. Já proibi. Não precisa mais. Fruto da seda. Não é pra fazer. Ó, barra de rango, sim. Cogumelo tá podendo comer ele sozinho ainda. Porque a gente ainda não tá fazendo ele frito. O que parece. Tá. Voltando aqui as prioridades. Já botei a Aline de atacar aqui. Outra que a Aline tem é escavar. O boneco dela foi chamado por causa do escavar. Eu vou botar... Ela tem escavação oito. Então vou botar uma seta no escavar aqui. Pesquisado. Josielio. Sim. E quanto só tem uma? Basta botar seta um que tá bom. Se tiver mais de uma, bota seta dois. Obimó. Construção. Pô. O cara é fera na construção. E agora vamos ver se vai ter mais alguma prioridade. Alguém precisa assumir a cozinha. O Lefel. Follett. Tem cinco de cozinhar. Entendeu? Então, eu diria... Que... Eu só não sei se a gente pegou a habilidade de cozinhar. Já pegamos. A habilidade de cozinhar. Então, as prioridades do Lefel Follett vão... Já que ele não tem nenhuma especialização fodástica, ele vai cozinhar e pegar a agricultura. Eu diria que cozinhar é até mais urgente do que a agricultura. Obimó. Construção. Já pegou ali. E pesquisar não precisa. Embora ele tenha ciência três. Ele poderia ir na outra mesa lá pra ajudar. Se for o caso. Mas eu não sei... Ah, o Obimó eu não investi ponto ainda. Depois não pode investir algum. Pra ele ajudar. O JB... Ele tem quinze de medicamento. Tá aí. Falou, ó. Falou, falou. E Josielio. Josielio tá aqui, ó. No cardápio Oxygen Not Included com vocês no jogo. Aqueles episodiozinhos que... Ele já tá querendo saber o que tem pra comer, ó. Ele só quer comer, Josielio. Ah, no cardápio. Pensei que era no cardápio da live. No cardápio aqui... Ah, eu entendi do jogo, de brincadeira. A gente comeu umas coxinhas. Calma aí. JB sabe medicamento pra caraca. Então, atenção médica. Duas aqui, botar pra urgência máxima. Só ele que pode fazer mesmo. E... Ele tem força e maquinaria. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou deixar ele solto. Pra ele poder ajudar em qualquer coisa. Mas ele pode limpar. Operar máquinas. Suprir e armazenar. Que são coisas que ele já tem tendência. Mas pra não forçar... Quem é um? Ao próximo boneco, posso botar o lagarto. Gustavo, se ficar aí, ele pode virar boneco também. Calma aí. Tem alguém que não tem nenhuma prioridade? Não. Todo mundo eu botei alguma prioridade. JB... Calma aí. Suporte a vida. Ninguém tá com prioridade isso aqui. Alternar. Limpeza. Ninguém tá. Vou fazer o seguinte. Se não tiver medicina, JB pode limpar. Aqui não tem discriminação. O médico também vai pra China. É. O Lefeu Folete... Ó, Lefeu Folete pode ajudar na cozinha, ó. Ah, ele já tá na cozinha como principal. Mas... Se não tiver cozinha nem agricultura, eu vou dizer que ele pode ajudar a limpar. Bom, nada impede dele ir. Se não tiver agricultura nem cozinha, ele vai. São coisas que acabam rápido de fazer. E no mais... É isso. Vamos tentar acomodar, assim, a arrumação do jogo. E chapéu próprio pro... Obi-Moro. Cadê ela? Ó, o Obi-Moro vai pegar o chapéu novo. É? Tá todo feliz. Tá. Aqui, o negócio é o seguinte. Refrigerador aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui... Olha lá, as cápsulas. Vamos botar essa cápsula aqui dentro da caixa. E o que que é isso? Ovo de cutia. Eu nunca saio cutia. É porque esse tem que chocar. Mas já tem uma cutia andando por aqui. Ai, como é que choca ele? Ah, tem que botar numa chocadeira que a gente... Incubadora. É, incubadora que a gente nem tem ainda. Olha os vagalumes aqui. Ah, aquela cutia daquela vez não, né? Essa é outra, né? É. Ah, tá. Temos que ver como que a gente tá com as pesquisas. Ó, precisamos disso aqui pra dar bônus de cozinha. Pra criar os bichos a gente tem que pesquisar aqui e aqui. Aqui já é pro fogão, é um fogão bem difícil. Aqui é pra ter uma energia mais poderosa. Aqui os cabos mais poderosos. Minérios, supercomputador. Aqui coisa de médico. Ah, calma aí, cadê? Limpeza da água já foi. Os canos adiabáticos. Rodolfo, entra discórdia agora. Você diz o que? Áudio. Áudio audístico. Essa aqui é a cama chique que eu quero muito. Ah, ele tá pesquisando aqui, ó. Pra pegar o bloco adiabático. E aí depois... Ó, já botei direto pra cá pra pegar reservatório de gases. Vou botar a cozinha aqui. Pra quem mais quiser cozinhar, vou botar como prioridade oito. Botei duas geladeiras aqui. Uma coisa que depois eu vou fazer é automatizar as geladeiras. É muito legal pra botar, pra eles pegarem as coisas que caem do chão. Cara, essa cozinha também mundice, gente. Aqui pra limpar a cozinha. E o quarto, que são locais importantes, né? E aqui pra fazer pesquisa também, pro cara se sentir melhor fazendo pesquisa. Só que eu acho que a gente não tem... Ó, não tem onde guardar as coisas. Ó, já tão pedalando pra subir energia de novo. Tá brava a energia. Eu não entendi. O que que esses fios aqui... Ah, eu separei. Aqui, ó. Eu separei. Porque tava dando... Tava... Tava pesando demais no cabo a energia. Então eu separei justamente pra isso. Já entrei no Discord. Abri o Discord, né? Abri. Tá abrido. Live-versário. É live de aniversário. Olha lá, ó. Banheiro já encanado. Tá muito legal isso, gente. Só que eles precisam fazer aqui... Tá me dando agonia desse teto aqui. Que eles não acabam de fazer isso. E eu botei na urgência. Eu vou botar isso aqui, ó. Na urgência aqui, ó. Eu não gosto de fazer isso. Aí todo mundo para tudo que tá fazendo pra fazer isso. É péssimo. Mas é porque parece que nunca sai essa merda desse encanamento. Esse polvo come muito e dorme só ali. Ó, a Lili comendo, né? A Lili que tá comendo. É. Ainda deixou a porra da barra de rango no chão. Você comeu um pedaço e jogou o resto no chão, pessoa porca! Meu Deus! Eu não! Foi sim, eu acabei de ver. Tá todo mundo de prova. Por que que eu largou ali? Não tem lixeira, não? Não tem lixeira. Que feio! Todo mundo dormindo. Olha esse cabelinho do Lefel Follett. Esse cabelinho não me engana, rapaz. JB com seu topetão. Obimor foi criado por uma tribo indígena. E ele cortava com cuia o cabelo. Josielio tá com penteado assim, mas... O meu parece da princesa Leda. Do Luke Skywalker. Ele subindo parece os caranguejos subindo, ó lá. Ah, já tão indo lá nas urgências. Eles tão limpando agora? Não, eles tão fazendo a tubulação de água aqui, ó. Ah, tá. Completando, porque eu quero encanar... Eu quero botar pias encanadas aqui pra eles pararem de ficar tendo que subir com a água. Mas aí eles nunca terminam de fazer essa merda. E aí já irritou. Aí agora eu mandei fazer na urgência mesmo, entendeu? Aí todo mundo para tudo, esquecem as prioridades. E vamos fazer isso. Você viu que não esqueceu a prioridade. Foi pegar a comida, mas quer cagar. Porra, Josielio. Porra, Josielio. Ah, tá. Prioridade. Ignorou o estômago. Ignorou o brioco. Ele tá com vontade no banheiro. Tá com vontade no banheiro, mas ignorou, porque... Quer dizer que ele vai se sujar ali. Pode ser, porque eu botei... Eu não gosto de botar essas urgências. Olhos dos germes. Estamos cheios de pulmão de limo ali. No que eu jogo fora da live, a Aline já se tornou imune a pulmão de limo. Aquilo ali é a geladeira? Isso aqui é a geladeira. Ah, tá. Ela é meio quebradinha, mas... Ah, ainda tá com vontade no banheiro. Tá com vontade no banheiro, mas... Vai se cagando o todo mesmo para acabar de fazer as coisas. Missão dada e missão cumprida. Coitado. Vai lá. Agora eu acho que não tá mais aguentando mesmo. Bexiga. Tá escrito aqui, ó. Bexiga cheia, faminto. Até com fome de novo. Pia, cano vazio. Josiel vai cagando. Pra quê? Deve ter muitos gases. Ó, passou ali. Ó, os cagalhão todos... Nossa, que coisa horrível. Infecção alimentar. Que beleza. É aquela comida horrível que come. Não, mas... Barra de lama e etc. Não tamo mais fazendo barra de lama. Não, tá comendo o quê? Só barra de rango. Não, rango fruto. A barra de lama é considerada menos um qualidade ruim. Nojenta, tá escrito. Essa barra de rango é muito boa. Ela é considerada terrível. É zero. 1.700 calorias. Tofu a gente não tem. Feijão brocoso, que eu nunca nem vi no jogo. Barrotone a gente vai conseguir mais pra frente. Ó, cagou aqui, ó. Tá vendo? Como assim? É... A mucura, ela come terra e outras coisas e caga carvão. Ah, aí dá pra usar o carvão? Dá pra usar o carvão no gerador. Por isso que... Olha, eu acho que eles acabaram finalmente de fazer tudo ali. Maravilhoso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar a tubulação. Vamos desmontar aqui, ó. Essa pia. E essa pia. O Josi ali colocou, sai da frente. Caca, quando ele for no banheiro. Ó, Lefeu Folete tá ali. Não precisa ter habilidades culinárias pra fazer essa barra. Aqui que apareceu alguma coisa falando... Piu-piu. Não precisa ter habilidades culinárias pra isso. Ele tá fazendo uma barra de rango. Rango fruto é isso aqui de baixo. No começo é a melhor coisa que dá pra você fazer, gente. Olha, se a gente conseguir algum fruto da seda ou cogumelo, pode... pode cozinhar. O rango, gente. Dá pra fazer rango em conserva. 1.800 aqui. Porque a barra de rango aqui é 1.700. Só que a barra de rango qualquer um faz. Vou botar o rango em conserva. É porque o rango em conserva ele é considerado menos 1 na moral, entendeu? Mas ele alimenta mais. Vou tirar ele. Você recebeu um presente de um amigo. Eu sou mais o carne com o repolho do Vittas. Eu também. Gosto do Vittas, mas a carne com o repolho deve ser bem melhor do que essa rango aí. Calma aí. Um segundo. Conquista alcançada. Descarga real. Substitua todas as privadas e lavatórios em sua colônia por vaso sanitário e pia. Na verdade, eu ainda não fiz os daqui, tá? As outras. Mas como eu deletei, então é considerado que eu fiz. Ou seja... Calma aí. Eu vou botar a pia pra cá porque depois vai vir mais coisa. Vai vir mais coisa aqui. Então eu vou botar bem pro canto. E como eu já fiz o encanamento todo aqui, eu já vou ver ali, gente. Como eu já fiz o encanamento, ó. Que facilidade agora. E aqui a água de saída, ó. E aqui a mesma coisa. Ai, eu fiz errado aqui. E aí é só mudar a prioridade pra 9. Botei prioridade pra 9. Eles já vão construir isso aí rapidamente. E eu vou só ver que raios... Calma aí. Eu não sei onde que aparece. Eu sei. No celular a gente pode abrir lá. Calma aí que tem um monte de... Um segundo. Eu dei pausa no jogo. Um segundo. Tô ficando velho. Pessoa, você é um jogador sólido, nada vintage, um amigo divertido, um companheiro de equipe... Eu ainda não acabei de ler, mas eu vou dizer que eu sou comprometido. É que eu já tô sentindo o rumo desse papo. Parece uma declaração. Um companheiro de equipe de ouro e um parceiro para a vida. Olha lá. Ele tá me cantando. Parceiro para a vida. Ô, ô. Nem que você dê pilabudia. Ô, ô. Sua presença no jogo sempre nos faz sorrir e nos divertir. Sua vida sempre teve sentido próprio na vida de outros. Queremos continuar bem, saudável e nunca um geriatra. Não, mas a geriatra seria ela. Porque eu sou velho. Queremos continuar bem, saudável. Não esqueça de ter um extintor por perto na hora do bolo. Nem tem bolo. Com tantas velas, não consigo garantir que acidentes não aconteçam. Feliz aniversário. Peso numa boa vereda. Aline tá sabendo e autoriza. Aline tá sabendo e autoriza. Calma aí. Rapidinho. Aonde que aparece na Steam qualquer coisa? Não pelo celular. Será que é amigos? Aqui, achei no sininho. Calma aí. Um segundo. Deixa eu... Opa. Coisa tá bonita. Deixa eu mudar aqui. Calma aí. Ah, não é do... Não é do Crono. Olha! Black Mesa. Oxygen not included beyond to souls. Muitas graças. Muitas graças. Valeu. Largado. Largado, defumado. O... Acho que eu tenho um tiro aqui. Espero que eu não tenha matado ninguém. Ele falou pra compartilhar a tela. Ué, mas ela não tá compartilhada? Não tava? Agora não tá aparecendo. Agora não. Não, agora... Agora. Ah, sim, sim. Não, agora não. Eu botei pra... Agora tá. Tá. Veio onde tu sou. Boa. Muito bom. Jogos da minha lista de desejos. Ah, legal. Ó, agora não caio mais da live quando o lagarto entra. No oxigênio. Muito... Calma aí um segundo. Ah, esse... Esse outro episódio dali, obviamente, eu vou ter que cortar ali naquele pedaço. Ele ficou até com menos que 30 minutos. Eu esqueci. Olhei aqui os jogos. E... E aí... É... Fui ver. Muito obrigado. Deixa eu pensar se eu aceito ou não. Eu sou um cara tímido. O... Muito bom. Oxigênio Not Included. O que não fazem para você largar o ouro? Ah, agora que eu vi, tem aqui, ó. Para continuar a sua story e não ter cinetose dos seus amigos. Josielio. Muito obrigado, Josielio. Muito obrigado, Obimor. Armando? Que porra é Armando? É o... Que tem a foto de um gato. Eu conheço Armando Cintura. Ainda vai me dizer que o homem é um gato para eu saber quem é. Quem de vocês é um gato? Quem tem a foto de um gato no WhatsApp? Lagarto e Gustavo. Quem é Armando? Armando Cintura? Isso! Que porra é Armando? Eu só conheço Armando Cintura e Armando Pinto. Oh... Muito obrigado. Alguém traduz aí. Eu conheço as pessoas pelos niques. Então, eu não sei quem é Armando. Para ter entrado na vaquinha, com certeza, ele me conhece bem. Participa aí das lives. Mas que é... Será que Armando é o JB? Pior que eu também não sei quem é assim por nome. Lefeu Folet. Ah, deve ser o Lefeu Folet. O Kai é Armando? Porra, ele é Kai, Lefeu Folet, Ronete e agora Armando também. É que nem o Lagarto, né? Vários niques. Muito obrigado, Kai, Obimojo, Josielio. Gente, eu nunca ia saber também. Gustavo e Lagarto. Porra, o nome de um bota Armando, o do outro bota Lagarto. Porque não chamou de Kevin, por exemplo. Eu estou acostumada a ouvir Kai por causa do Overwatch, né? Aí eu nunca conheço. Todos estão com dedicatórios. É a mesma. É a da galera que fez a vaquinha para... É a mesma. Muito grato. Black Mesa. Eu nunca joguei, mas eu já vi o trailer, já vi alguém jogando e parece ser muito bom. E ainda a Definitive Edition. Só o Black Mesa não apareceu na live. E o Kai, está aí? Ele está aí. O Kai apareceu, mas ele saiu. É. Beyond Two Souls. Um suspense de ação psicológico único encenado pelos astros de Hollywood, Elliot Page e William The Foe. Beyond Two Souls vai te levar em uma jornada pelo globo na pele da extraordinária Jodie Holmes. Todo mundo fala bem pra caralho desse jogo. Parece ser muito legal. Ah, esse aqui tem sua parceira Lini. Todos. Tinha escrito? Sim. Sim. A pessoa nem lê direito. Olha, agora eu vou poder fazer até a avaliação do jogo, porque disse que eu era proibido de avaliar porque o jogo era emprestado. Caralho, 43 GB depois pra baixar. Beleza. Tem cartas colecionáveis, ótimo. Cartas colecionáveis, vocês sabem que eu faço virar dinheiro. É, lagarto já quer jogar junto. Qual? E o outro é... Ai, Lefeu, voltou aí, ó. Tá falando com você. Lefeu! Muito obrigado. Você é armando, né? 28 GB o Black Mesa. Show. Vou botar depois pra baixar. Muito bom, muito obrigado, graças. Dá, deixa eu mudar a tela. Gente, é muito legal. Eu tava aqui perguntando quem era armando, ninguém sabia. É ele mesmo. O mais engraçado é que as pessoas organizam a vaquinha, junta todo mundo pra organizar, que eu acredito que vocês devem ter conversado pra poder organizar isso. Aí se organiza, aí eu pergunto quem é armando e ninguém sabe. Mas foram vocês que organizaram. Ou vocês deram pra alguma empresa organizar e vocês não tiveram nenhum contato um com o outro. Aí ninguém sabe quem é armando. Aí eu falei que só conhecia armando cintura e armando pinto. Muito obrigado, Kai, também, que não tava aí. É... Já voltou a tela do jogo? Já. Não é o... Quem mais é armando? Que nem outro dia eu descobri que o... Que o lagarto, ele não é só Kevin, como ele é a Adrian. E tem dois Adrian no canal. Tem aquele outro Adrian, que jogava aí com a gente também um pouco. Tchau, tchau. O que é isso?